E estávamos nós, na nossa viagem de três horas, a esforçarmo-nos por entreter os passageiros. Os vegetais do mar, 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 quiseram passear, ar, ar, mas o que viram foi, 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 foi o fundo do mar, mar, mar. Vê? Sim, foi bastante agradável. Mas não está na altura de deixarmos a doca. Ok, aquece o motor, Marujo Luís. Ok, Almirante.